É isso aí, gente, vamos falar mais um Fala Terráqueos. Bom, nos últimos salvos vamos falar de teatro, vamos mudar o assunto agora, né? Vamos falar de outras coisas. Bom, já falei, o ano já está acabando. Bom, estamos aí no meio de uma Olimpíada, que também já está no fim, porque acho que acaba semana que vem, porque nós estamos sempre gravando adiantado. Bom, e a Olimpíada aconteceu, apesar da peste, ela aconteceu, mesmo com todas as restrições, não tem público, e vale ressaltar para nós estarmos aí pensando em tudo isso que parece que está acabando, né? Vamos torcer que esteja acabando, vamos torcer que finalmente, com suas vacinas, com tudo mais, as coisas estejam voltando ao normal, porque precisa voltar ao normal, e nada desse negócio novo, normal, se o pessoal ficar falando novo, normal, está entrando na cabeça, né? Ou seja, as coisas vão voltar do mesmo jeito, que era, com certeza. Se as pessoas melhoraram? Claro que não, continuam do mesmo jeito, não melhoraram nada, isso é óbvio, isso é patente, né? Só vê as coisas que acontecem ao nosso redor. Então, nada mudou, na verdade. Foi um momento que aconteceu, e que basicamente parece que está se acabando, parece que está se acabando meio estranho, mas tudo bem. Então, aí nós temos que refletir o que nós vamos fazer a partir de agora, ou seja, praticamente vamos voltar ao normal. Aliás, já está todo mundo vivendo ao normal, é só ver o que está acontecendo, né? Aqui já abriu quase tudo, falo para não ter problema, esse papo muito estranho, né? Ah, abriu, mas não faço a aglomeração e tudo mais, mas todo mundo está aglomerado, todo mundo está pulando em cima do outro, ou seja, a doença basicamente não existe mais na cabeça das pessoas, e a coisa vai para frente. A outra coisa é que vamos tomar a vacina sim, né? Eu já tomei a primeira dose, estou esperando a segunda até setembro, mas tudo bem, mas já fizemos a nossa parte. Então, é só tomar a vacina e vamos ver o que dá, afinal, vamos ter que conviver com esse negócio o resto da vida, com certeza, e tomar a vacina todo ano para isso. Tudo bem, é a vida, vamos em frente, mas que as coisas voltarão basicamente, já estão quase normais, e ressaltar aquilo que eu falei, que muita gente colocou que muita coisa mudaria, haveria esse novo normal que não existe mais, porque já está voltando do que era antes, né? E que as pessoas não mudaram muito, não. Então, devem ter que talvez uma outra tenha mudado alguma coisa, mas a maioria continuou de um jeito, ou até piorou. Tudo isso pelo egoísmo, pela vantagem, só a gente vê o que acontece na política, no governo, todas essas coisas, aquelas coisas mais banais e ridículas que nós temos por aí. Então, é simplesmente, a partir de agora, planejar o que fazemos, ou seja, parece que vamos recomeçar realmente de novo, né? A viver normalmente. Então, ali, velhos planos, de repente, podem ser retomados ou simplesmente esquecidos e começarem um outro plano, né? Dentro de tudo aquilo que nós temos como oportunidade. Talvez uma outra coisa mudou, né? Algumas coisas ficaram mais modernas, outras coisas, as pessoas trabalham mais em casa agora, tem um monte de facilidade com isso, ou não, depende da pessoa. Mas nós temos que pensar agora que tudo parece, né? Que estava tudo normal e tomara que volte, né? Como refazer tudo o que muitas pessoas pararam de fazer? O que retomar realmente? Qual a necessidade daquilo? E isso é uma coisa importante, gente. Pensar o que realmente aquilo tudo que nós estávamos fazendo, o que realmente vale a pena continuar fazendo ou não. Então, isso é, acho que, um ponto importante para nós vermos, sim. O que nós fazíamos, a gente fomos obrigados a parar e, de repente, temos que retomar alguma coisa, mas não necessariamente aquilo que nós fazíamos. Então, isso também é um grande chapalhão na vida das pessoas. Aquilo que a gente fala, né? A gente reclamou que ficou sem emprego, teve que fechar as coisas, mas, de repente, será que isso não é uma oportunidade para nós mudarmos aquilo que nós estamos fazendo há 30, 40 anos, 20 anos do mesmo jeito? De repente, é a oportunidade de sairmos daqui, né? E buscar outra coisa e, de repente, não ficar só lamentando. Então, nós temos que parar também disso de só lamentar, ficar lamentando que aconteceu isso e que a vida foi para baixo. Não, é a oportunidade de nós pensarmos. Houve um break e agora, na retomada, o que nós realmente precisamos fazer? É isso aí, gente. Vamos pensar sobre isso. Como voltar ao normal, fazendo as mesmas coisas ou criando novas coisas, novas oportunidades para nós mesmos. É isso aí, gente. Vamos continuar na vida e, simplesmente, a peste está passando e, mais, ela, possivelmente, ainda continuará por aí por algum tempo e vamos conviver com ela. Simples assim. É isso aí, gente. Vamos para a frente e deixe seu like, deixe seu comentário, fique conosco, tá? E, a qualquer momento, voltamos com mais Valaterráqueos! E, a qualquer momento, voltamos com mais Valaterráqueos!